gota hip, whata hip whata hip whata hip whata tam, whata hip jj, o queziu é o brabo de novo whata hip, o brabo de novo whata hip, whata hip eu sempre te falo tu não quis acreditar não botou uma pé em mim não adianta chorar como eu tô fazendo, aijã ou me casse meu caralho, meu essa coisa é só Que desgraça! Que desgraça! Que desgraça! Que desgraça! Quando o ranço se instala Meu amor não tem mais cura Só uma coisa amor Ranço, 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 ranço O que eu sinto por você é ranço Ranço, ranço, ranço O que eu sinto por você é ranço Ranço, ranço, ranço O que eu sinto por você é ranço Eu sempre te falei Tu não quis acreditar Não vou tomar pé em mim Não adianta chorar